Mudando de assunto agora, na manhã de ontem, o Sebrae e a TDS Company apresentaram aos atores do ecossistema de startups em Campina Grande a proposta do programa de incubação digital. O momento contou com a presença de Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company, empresa que propõe uma transformação estratégica digital para negócios. Ele conversou com a nossa equipe e falou sobre como esse modelo chega para transformar o mercado de startups aqui na Rainha da Borborema. Vamos conferir. Silvio, me explica o que seria esse modelo. Esse é um modelo que a gente chama de Sistema Operacional para Incubação Figital. É um conjunto de métodos e processos estruturados para funcionar com uma componente física as pessoas presenciais em laboratórios, em co-workings, em fab labs, combinado com a extensão desse processo físico, habilitada por plataformas digitais que existem na nuvem, que fazem com que a gente transforme esse espaço físico num mundo muito mais amplo, num mundo digital. Primeiro, as pessoas nos seus espaços físicos, distantes uma da outra ou umas das outras, mediadas as interações entre elas por uma plataforma digital. Depois, as pessoas, elas próprias, seus avatares, no espaço virtual, como se fossem redes sociais, mas redes sociais para desenho de estratégias, para experimentação de modelos de negócios, para articulação de cadeias de valor, físico, digital e social, articulados com um sistema operacional para criação, para evolução e escala de negócios. E aí, se a gente pudesse resumir, qual é o principal ganho da aplicação desse modelo? Na prática, é a gente poder fazer muito mais com muito menos, porque a gente virtualiza uma parte significativa do processo e, ao mesmo tempo, a gente estender o físico para o mundo, praticamente. A gente faz isso hoje na cidade do Fundão, em Portugal, e a partir de lá, e com contribuições de especialistas do mundo inteiro, a gente incuba empresas nascentes em todo o mundo. Por exemplo, negócios que estão no Porto Digital, no Recife, incubados em Portugal, na cidade do Fundão, por várias razões, inclusive por acesso a mercados e acesso a insumos para a inovação que existem na Europa e não existem no Brasil. Nesse caso de Campina Grande, seria a mesma coisa. A gente pode estender esse processo de incubação, ou seja, de facilitação do crescimento e do surgimento de novos negócios para o estado da Paraíba, se você quiser, ou para a micro região ao redor de Campina Grande, ou para o Nordeste inteiro, ou para o Brasil, e, quem sabe, para o mundo. E aí já existe uma previsão de implantação aqui em Campina Grande? Quais são as expectativas? Nós estamos trabalhando nisso agora, em formar as pessoas que estão associadas a incubadoras, a laboratórios, ao SEBRAE, a universidades, aos agentes de mudança na cidade, às pessoas responsáveis por políticas públicas. E nós estamos quase no fim do começo, ou seja, estamos quase no ponto onde a gente vai começar a atrair as empresas aqui de Campina primeiro para esse processo, para depois estender para o resto da Paraíba. É isso, mais novidades nessa coisa da tecnologia, especialmente desse mundo digital atualizadíssimo, que está aí, que atualiza a cada dia, e que as pessoas precisam acompanhar. Esse mundo das startups aí já está muito antenado com isso.